Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo certinho? Sim, meu povo, vamos lá! Vamos trocar ideia sobre o grande fato dessa semana. Semana que se fecha a janela, semana de semifinal de estadual, semana de jogo importante contra o esporte. Mas eu acho que o grande ponto é o tempo para treinar. O Atlético que não tem naturalmente uma semana livre, porque tem o jogo contra o Cascavel, mas é uma semana mais tranquila. Acho que a gente pode definir assim. O Atlético que vem tendo em sequência jogos muito importantes, jogos muito desgastantes de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, olha para essa semana com uma tranquilidade maior ao ponto de parar, poder pensar, poder se imaginar o seguinte. Agora a gente vai poder trabalhar o que a gente não vem conseguindo trabalhar, sabe? Essa sequência muito desgastante, esse calendário muito intenso que o Atlético se propõe a ter, né? Porque é aquilo que a gente conversa. Se o Atlético não tivesse sido uma Copa do Brasil, naturalmente o foco estaria no Campeonato Brasileiro, ou pelo menos um foco maior. Mesma coisa na Sul-Americana. O Campeonato Paranense acaba ficando de lá. Então, é um calendário que ele desgasta, é um calendário também de um clube ousado, de um clube ambicioso, que quer ser campeão, mas eventualmente isso tem alguns contrapesos, isso tem alguns efeitos colaterais, podemos dizer assim. Quanto mais o Atlético joga uma Copa do Brasil, quanto mais o Atlético joga o Campeonato Brasileiro, quanto mais o Atlético joga o Sul-Americano, menos tempo de conseguir resolver algumas questões que só o treino resolve. Muita gente no futebol brasileiro, ela menospreza o efeito do treino. O treino, cara, é o momento que o treinador trabalha, é o momento que a repetição, ela leva a perfeição em qualquer área, sabe? Por exemplo, vamos lá, vamos conversar, eu acho que hoje, do maior problema do Atlético, que é a defesa. Cara, o problema da defesa do Atlético, ele é crônico, ele é gigante, assim. Então não adianta a gente pensar que jogando esse problema vai ser resolvido. O Antônio no jogo contra o Palmeiras, na coletiva pós-jogo, ele fala, a gente precisa voltar a ser o time que a gente era forte defensivamente, consolidado lá atrás. E pra isso, precisa de treino. E pra isso, precisa de trabalho, sabe? Porque o treinar é basicamente o trabalho. O jogo é pra botar em prática tudo que se faz. E quando você não tem esse tempo de treino, você faz mais trabalhos de vídeo, sabe? Você faz mais viagens, mais recuperação, porque hoje a rotina dos jogadores do Atlético, ela é muito clara. Você joga no meio de semana, aí você viaja de volta, aí você se recupera, aí você já tá jogando, sabe? Aí depois você já viaja de novo, aí depois você faz um trabalho regenerativo na outra cidade. Trabalho de bola, trabalho, por exemplo, pra gente definir, cara, o Pedro Henrique precisa ser barrado, como a gente já conversou, sabe? Beleza, Pedro Henrique precisa ser barrado. Ou eu quero manter o Pedro Henrique no time. Eu preciso ter uma semana de treino, pelo menos, pra entender, porra, eu vou tirar esse jogador daqui, eu vou trocar essa peça, mas por que eu tô tirando essa peça? Essa peça, ele não tá bem no jogo aéreo. Então eu vou começar a fazer um trabalho de jogo aéreo, cobrar 50 escantejos, vou cobrar 60 faltas. E esse cara, ele vai testar vários movimentos, vai testar vários mecanismos pra ele melhorar. Porque é muito simples a gente ver um jogador em uma fase, um jogador que não está rendendo, e alguns jogadores não estão rendendo no Atlético, tá? E a gente querer descartar esse jogador, sabe? Então, o Pedro Henrique é um exemplo, o Richard pode ser outro exemplo. Cara, não tá ajudando na saída de bola? Tenta uma saída de bola pelos lados, tenta uma saída de bola por dentro, testa, repete, bota o trabalho em dois horários, sabe? Porque eu acho que é uma situação muito importante a gente destacar que o jogador, ele precisa de repertório. E o treinador tem esse papel de passar o repertório no treino. Repertório, como a gente falou, em momentos defensivos, mas em momentos ofensivos também. Melhorar a nossa bola parada ofensiva, melhorar a nossa troca de passes, os jogadores se encontrando mais fáceis. O treino também tem essa questão de você aprimorar o entrosamento dos jogadores passarem a se conhecer mais. E é um Atlético que se reformula no meio para o final da temporada, sabe? É um Atlético que recebe um jader, é um Atlético que tem o retorno do Bissoli, é um Atlético que vai se adaptando a um cenário ali, até mesmo de uma mudança de modelo de jogo. Então vocês não acham que o treino, ele precisa ser cada vez mais explorado para essa mudança, ela ser aprimorada? Imagina na cabeça do Fasson e do Pedro Rocha, dois jogadores que vem sendo muito pedido pela torcida nos últimos dias. Jogadores que eles têm essa necessidade de passar mais tempo com o grupo para se adaptar ao estilo de jogo do time, mas também para ganhar uma capacidade física a ponto de competir. Porque, por exemplo, o Pedro Rocha contra o Palmeiras teve uma dificuldade imensa de competir. Óbvio, o adversário era de um nível maior. Mas a gente imagina, o Pedro Rocha, 80%, ele vai ter essa possibilidade de se encaixar e ajudar a equipe. O próprio jader, cara. Sai o Vitinho e entrou o jader. O jader vai treinar mais com o grupo, vai saber os funcionamentos, os mecanismos do Teranjo. O Teranjo vai saber os mecanismos do jader. O Nicão vai saber os mecanismos do jader, sabe? Então é interessante para o grupo se conhecer melhor, sabe? E também é interessante para o Antônio. O Antônio que é um treinador que a gente enxerga que tem muita capacidade, muita adaptabilidade, muito repertório. A gente vai ver o dedo dele, sabe? Numa inversão de jogador, num trabalho mais por dentro, num trabalho mais por fora. Na melhora de alguns jogadores, a gente vê vários atletas, eles conseguindo evoluir na mão do Antônio, sabe? A gente fala muito do nosso lado esquerdo, mas podem se criar mecanismos pelo lado direito. Podem ter mudanças até no time titular. Com treinamento, por exemplo, um Eric pode se destacar o ponto de entrar no time titular, como a gente já tinha falado. O Pedro Henrique pode ser um jogador que perde a vaga para o Fasson, sabe? Mas isso aí é dia a dia. É dia a dia. O Antônio, cara, não teve cinco semanas completas pré-treinar desde que começou o Campeonato Brasileiro, desde que começaram as principais competições. E é um treinador que mesmo assim fez um trabalho muito bom, sabe? Então, o jogo contra o esporte vai ser o momento da gente constatar essa mudança, constatar alguma situação que foi treinada mais a fundo. Eu ainda acredito que a defesa do Atlético, por exemplo, tenha a solução, sabe? Estou batendo muito no ponto da defesa porque eu acho que a defesa, ela depende muito de sincronia, ela depende muito de padrão, mas na frente também. É que na frente eu acho que a nossa situação está um pouco melhor. E além de todo esse cenário de repetição, de dedo do Antônio, dos jogadores se adaptarem mais, dos jogadores se conhecerem mais, é um momento de descanso, cara. O treino pode ser exaustivo da maneira que for, mas nunca vai ser tão exaustivo quanto enfrentar uma LDU. Nunca vai ser tão exaustivo quanto enfrentar um Santos, sabe? O Atlético nas Copas, ele chega a um limite muito alto para chegar onde chega, sabe? É um consenso geral que em muitos momentos a gente não vê um Atlético performando tanto, mas a gente vê um Atlético entregando muito, se dedicando muito, tendo que se dedicar para dar uma resposta suficiente, sabe? Então vejo esse é um ponto assim para a gente levar em consideração. Vai ser um momento que os jogadores vão estar mais perto da família, vai ser um momento que os jogadores não vão precisar viajar, pegar voo, sabe? Dormir em hotel. Vai ser uma semana mais tranquila para os caras. E, cara, de verdade, assim, não tem por que não acreditar que depois dessa semana mais tranquila, a gente já não vai ter um time um pouco diferente contra o Sport, sabe? Então, o Atlético é um time ruim, o Atlético é um time muito bom. O Atlético é um elenco ruim, o elenco do Atlético é bom. Mas agora a gente está precisando parar, refletir, entender a situação, sabe? E ver, tem coisa para melhorar, bastante coisa para melhorar, tem coisa para aprimorar, sabe? Tem coisa para lapidar. O ataque precisa ser lapidar. A defesa precisa melhorar de qualquer maneira, sabe? Então vejo essa semana muito válida, vejo como a grande notícia, talvez a gente não poderia ter reforço melhor para esse cenário de não, beleza, vamos lá, vamos entender, vamos buscar. E, como eu falei, está na mão do Antônio também, cara. A gente defende o Antônio, a gente gosta muito do trabalho que ele vem fazendo, mas é para se entender também quanto ele consegue tirar a mais desse grupo, sabe? É um trabalho que já tem aí seus... Cara, a temporada começou ali em março, já tem seus cinco, seis meses. Então acredito que é um trabalho que tem um saldo muito positivo, mas ainda acho que pode ter algo a mais e essas semanas e essas sessões de treino vão ser a grande chave para se buscar algo a mais e ver um Atlético melhor na defesa, mais fluente no ataque, mais entrosado, mais capacitado, mais descansado, beleza? Tamo junto a nós, viu?